Jornal Nova Brasil com Heródoto Barbeiro Agora oito e trinta e dois nós temos aqui a informação que cientistas criam um embrião sintético usando células-tronco Pra gente poder entender melhor, gentilmente, doutor Geraldo Caldeira, que é ginecologista e obsteta da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia Membro da Sociedade de Reprodução Humana, gentilmente, pra nos atender Doutor Geraldo, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil Obrigado, bom dia pelo convite É um prazer estar com você, Heródoto Igualmente Doutor Geraldo, quando a gente fala crio embrião sintético, isso pode nos levar, nós somos negros, a imaginar que seria um clone? Não, o embrião sintético, ele foi criado sem espermatozoide, sem óleo, basicamente utilizando células-tronco Esses embriões se desenvolveram alguns dias e eles fizeram um experimento antes em camundongos Depois fizeram macacos e esses embriões não sobreviveram quando foram transferidos para o útero da paciente O útero materno, vai, no caso foi o macaco ou uma rata E agora eles fizeram com células-tronco humanas E isso gera um debate ético e legal, né? Você fala do mesmo ponto de vista que é bom a gente poder fazer pesquisa, principalmente estudo genético Em embriões humanos que não vão se desenvolver, que a gente não vai ter problema de estar usando um embrião que se desenvolveria Cria aquele problema A hora que a gente transferir esse irmão para o útero, será que ele vai conseguir evoluir? Hoje a gente não sabe Mas a medicina tem que acompanhar junto com a... a ciência tem que acompanhar junto com a ética e com a parte legal Hoje os embriões humanos não podem ficar em laboratório mais do que 14 dias Depois disso, eles têm que ser congelados ou têm que ser descartados A lei não permite isso Os embriões sintéticos, nós não temos essa normativa Então, você fala que o debate maior aí é ético e legal O que fazer com esses embriões quando a tecnologia começar a aumentar, melhorar E eventualmente a gente consiga transferir esse irmão para dentro do útero E ele evoluir para uma gestação normal para um embrião saudável Isso precisa debatir Agora, o que eu queria falar assim O ponto de vista de experimento é muito bom Porque, de uma maneira geral, a raça humana é muito ruim de reprodução Quando a paciente vai liberar para engravidar Quando ocorre a fecundação do óvulo pelo espermatozoide na trompa 30% aí já não evolui, já para aí Depois, quando esse embriãozinho vem se dividindo, dividindo e vai implantar no útero Mais 30% para aí E depois que implantou no útero Que você já tem beta-HCG positivo Que você já tem até ultrassom às vezes Mais 20% ainda aborta Ou seja, a taxa de gravidez por relação natural por ciclo é de 15% a 20% só A raça humana é muito ruim para a reprodução Por isso que as técnicas de reprodução assistida estão aumentando muito E cada vez sendo mais utilizadas em quase todos Os casais têm procurado muito Se o que a gente puder pesquisar para ajudar a implantação Melhorar as taxas de gravidez com os processos de fertilização in vitro Isso é ótimo Agora, é o que eu falei É o debate ético e legal da história Professor Geraldo, esse debate ético já tem âmbito geral no mundo Várias associações já estão se manifestando Como é que eles estão avaliando essa questão ética que o senhor lembrou? Bom, hoje é proibido o clone Então, até agora, o clone é proibido a nível mundial Não pode ser feito E esse foi apresentado agora, dia 14, em Boston Na reunião de células-tronco, reunião mundial de células-tronco De avanço de células-tronco Não foi nem para a área de reprodução humana Nem para o Congresso Brasileiro de Reprodução Humana Não foi nada disso Foi para a área de células-tronco Como é uma pesquisa de células-tronco Foi apresentada dia 14 agora em Boston É uma coisa muito recente ainda Então, acho que ainda não teve tempo Mas o que a gente sabe é que hoje O clone é proibido E eu acho que essas pesquisas Vão ter que ser limitadas Até onde a gente pode ir Olha, um embriãozinho Que vai ser sintético Pode ser no máximo até 14 dias Igual é um embrião humano O embrião não pode passar de 14 dias Em meio de cultivo O embrião humano Eu acho que vai ter que seguir Mais ou menos a mesma linha Para que a gente não tenha problemas Éticos e legais Agora, essas pesquisas podem levar A outras soluções A outras terapias para o ser humano? Sim, com certeza Eu acho que assim A expectativa das células-tronco É que a gente consiga produzir embriões Que você possa usar rim Posso usar fígado Ou posso usar tecido Do embriãozinho Que iria produzir um rim Um fígado E transplantar Um paciente que precise Por exemplo Um transplante de rim Um transplante de fígado Então, com certeza Isso é nível de futuro Nós não temos tecnologia atualmente Para isso É uma coisa muito boa Tá certo Doutor Geraldo Caldeira Muito obrigado aqui Por sua gentileza Muito obrigado Por atender a Nova Brasil Muito obrigado É um prazer Obrigado Doutor Geraldo Caldeira Grato Que é da Sociedade Brasileira De refrutar E a explicação então Bastante simples Para a gente poder entender Que cientistas criam então O embrião sintético Usando células-tronco E instrumental